Olha que sacada legal! Arte e natureza. A pessoa vai ali, faz, tem a planta e ele vai lá fazer a sua arte. Eu não sei se ainda na cidade de São Paulo, se você faz esse tipo de trabalho, você não... Entre os pessoas que fazem os pichadores e esses artistas que são grafiteiros, parece que há um respeito entre eles. Quem faz grafite, a pessoa que faz aqueles, né? Os pichadores não picham. Enfim, eu soube disso porque uma conhecida minha comentou. Agora vamos à arte. Não é legal, gente? Não é demais? Olha só! Uma árvore linda e de desenho. Aí, como se não bastasse, eu que adoro o jardim e gosto de tudo um pouco mais, nas fotos do final do vídeo, elas são bem incríveis, assim, pra mim. Porque, olha só, gente, não é de uma qualidade. Olha essa moça também, a bailarina, talvez até repita algumas fotos. Olha esse rolo, gente, não é demais? Que criatividade, que coisa mais linda. Essa mão, que é uma estátua, né? Olha essas cartas, gente. Não é maravilhoso? Comente, você teria um muro com grafite? Eu, com certeza, sim. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?